Uma gestante teve um filho numa cadeira de rodas, num hospital localizado no Sertão de Alagoas. Quem tem mais informações é Ângelo Farias, do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Olá, Sabrina. Boa tarde pra você, a todos do JD. Começamos com essa história, hein? Pois é, uma gestante deu à luz em pleno corredor de um hospital, numa cadeira de rodas, lá no Sertão de Alagoas, na cidade de Olho, d'Água das Flores, em unidade de saúde da cidade. Já com informações repassadas por 7 Segundos, a senhora Claudete Alves dos Santos, de 35 anos, chegou no hospital na última sexta-feira, com sintomas aí, já sentindo contrações para dar à luz. A médica de plantão disse que não poderia fazer o parto lá e recomendou que ela fosse transferida para o hospital de Santana do Ipanema. Nesse intervalo da ambulância chegar a um carro particular, levar à gestante, ela acabou dando à luz na cadeira de rodas. Isso mesmo, essas são as imagens que nós recebemos do parto dessa criança, que é do sexo masculino, e apesar de tudo isso, nasceu e passa muito bem. O hospital negou que foi negligente com relação ao atendimento da gestante e disse que o atendimento demorou apenas 4 minutos para ocorrer. Olha, Sabrina, e o aplicativo Uber anunciou que vai funcionar agora em Arapiraca, na segunda maior cidade do Agreste de Alagoas. O Uber anunciou os cadastros nesta última segunda-feira. A plataforma já tem mais de 1 milhão de cadastrados. E nesta segunda-feira, o site já está disponível para que motoristas parceiros possam ganhar dinheiro com a plataforma no município de Arapiraca, que fica na região metropolitana do Agreste. Os motoristas parceiros da Uber podem escolher quando e quanto dirigir, tendo a possibilidade de gerar uma renda complementar ou integral ao toque de um botão. Os interessados por entrar em um link está na matéria que pode estar aí de fácil acesso no setesegundos.com.br. A informação chegou bem-vinda à cidade, já que muita gente reclama da falta de alternativas para transporte no próprio município. Olha, para a gente finalizar nossa participação no JD, a polêmica do estacionamento do shopping de Arapiraca continua. A associação dos lojistas se pronunciou e disse que é impraticável o valor cobrado pelo referido shopping. Até o momento, Arapiraca Garden Shopping ainda não tomou a decisão a respeito dos valores do estacionamento que sofreram aumento no último dia 3 de novembro. Segundo o comunicado enviado aos 7 segundos, a administração afirmou que os preços cobrados pelo shopping estão em conformidade com os praticados pelo setor e que o intuito é resguardar o veículo do visitante em caso de avarias ou danos do automóvel. Mas o valor ficou bem mais caro. Agora, para ficar 3 horas no shopping, você paga R$ 6,00. Para ficar mais do que isso, são R$ 12,00. O tempo de permanência, que era de 20, passou para 10 minutos. E aí, a associação diz que essa atitude vai sim espantar os clientes. Essas são as informações de hoje do JD. Se você quiser saber mais, acesse setesegundos.com.br. Agora é com você, Sabrina. Obrigada, Ângelo. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Maceio, apenas 10% dos idosos contemplados pelo benefício de prestação continuada se recadastraram. Isso é muito preocupante. Vamos falar desse assunto agora com a coordenadora do BPC, Nete Ferreira. Boa tarde, Nete. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sabrina. Nete, apenas 10% se recadastraram. Quantas pessoas deveriam se cadastrar, se recadastrar no caso? Nós temos um público de beneficiário em Maceio de 9.190, mas desses 6.000, que a gente está nessa demanda para poder fazer esse chamamento, e desses 10% dos 6.000 se cadastraram no momento. Mas, assim, a gente está com a nossa demanda bastante preparada para atender esse público, tanto nos 15 CRAS, como na sede do CAD e na sede do CASA. O prazo vai até o final do ano, 31 de dezembro, né? Até 31 de dezembro, é. E qual o motivo ainda dessa baixa procura, né? 10% é muito pouco, em comparação ao número total. Será que o pessoal vai em busca disso até o final do ano? A gente tem uma equipe preparada na coordenação, tanto no CRAS, como na coordenação do BPC da Busca Ativa. E já começamos a trabalhar com esse público, né? As assistentes, as técnicas estão indo até a residência, né? Fazendo a visita, fazendo esse chamamento. E a Secretaria também fez uma grande divulgação nos bairros e com os CRAS. Antes da gente falar mais dessa busca ativa, vamos explicar para o nosso telespectador o que é o BPC, né? Quem é que tem direito? O BPC é um benefício de prestação continuada, né? Ele é um benefício que você não precisa contribuir para o INSS. O idoso, a partir dos 65 anos de idade ou mais, tem esse direito. E a pessoa com deficiência, né? Tem que ser comprovada. E o idoso, ele tem também que mostrar que não tem como se provir com sua renda mensal. E a família ou ele mesmo pode procurar a sede do CASA ou a sede do CAD e fazer o cadastramento junto ao INSS. Voltando a falar da busca ativa, vocês vão às comunidades e procuram essas pessoas que já são beneficiadas e que têm que se recadastrar, não é isso? E orientamos a fazer o recadastramento, né? Informamos também que não feito esse recadastramento, o benefício vai ser suspenso, né? O prazo é até 31 de dezembro, mas o chamamento está sendo feito através da busca ativa e através também de alguns informes que a gente está passando para os postos de saúde, as escolas também, através da comunidade. Estão tendo resultados? Estamos. Essas pessoas que não estão se recadastrando, elas não estão informadas, elas esquecem, elas não sabem? Isso é novo, né? Porque até então não tinha esse recadastramento automático. E agora através do CAD único vai ser a cada dois anos esse recadastramento. Tanto o PCD como o idoso. E quem tem que fazer o recadastramento? Onde deve ir? Existem vários locais para ir. E o que é preciso? Nós temos no momento os 15 CRAs disponíveis, a sede do CAD, que fica ali na Barão de Atalaia, no Poço, e a sede do CASA, na Praça da Faculdade. Lá a gente tem um atendimento, as orientações, a documentação necessária que o idoso tem que levar para fazer o cadastramento e junto ao INSS já fica registrado todos os dados. A senhora falou que quem não fizer o recadastramento vai ter o benefício cancelado. Isso é muito preocupante, né? Porque são pessoas que precisam. Com certeza. Mas, assim, a gente está fazendo essa busca ativa intensa. A gente está indo todos os dias, tem essas visitas. Os CRAs também estão fazendo essa demanda também, né? A gente tem a listagem dos idosos que são beneficiários e, através do endereço, estamos fazendo a visita domiciliar. Qual a grande consequência de ter um benefício como esse cancelado? É, porque a maioria, como eu falei anteriormente, não tem como se provir, família de baixa renda, né? E é complicado. Mas, vamos chegar, vamos atingir. Para a gente repetir a questão dos locais, a senhora falou de vários locais. Cita alguns exemplos de que em bairros mais populosos, de que as pessoas podem procurar esse recadastramento. Tem o CRAs Terezinha Normande, que é ali no Jacintinho, que o Jacintinho também é uma demanda muito grande. Tem o CRAs Clima Bom, que pega ali todo o tabuleiro. E do Benidito Bentes. Certo. E a documentação tem uma série de documentação? A orientação é RG, CPF, comprovante de residência, se mora com família, porque a gente tem o perfil do BPC e tem o perfil do CAD. E tem a família BPC e a família CAD. E cada um tem o seu perfil, mas a orientação é essa. RG, CPF, comprovante de residência. E se mora com algum parente na residência, tem que levar também a documentação e comprovar. Certo. E mais informações as pessoas podem buscar onde? Nos próprios locais? Traz, onde tem as técnicas de referência que vão dar orientação, que a gente está tendo esse tipo, uma sala de espera, orientando, informando qual a documentação necessária. E tanto no CAD como no casa. Tem algum telefone que as pessoas possam ligar? Tem. Tem o 3315-5423. Certo. E esse... Pode falar. Desculpa. 5324. Pode repetir, então? 3315-5324. E esse caso é só para recadastramento? É só para recadastramento. Cadastramento. Existe alguma fase para cadastramento de pessoas que podem vir a ser beneficiadas? Podem. Como é que funciona? É. Procura também um CRAS da região, né? Para se orientar, para saber se tem o direito ao benefício, né? Através desse perfil que eu falei para você da família. E que a família comprove um quarto do salário mínimo, né? Mas aí não tem prazo? Pode ser em qualquer época? Pode ser em qualquer época. Quem agora está nessa fase são os beneficiários já antigos. Certo. Os novos, eles podem ir normalmente. Ok, Nete. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Obrigada. E você pode rever essa entrevista e o Jornal do Dia na íntegra no nosso site tv.verde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do plantão Alagoas. Uma boa tarde para você. E o Jornal do Dia da TV.